E aí pessoal, estamos aqui dessa vez com Tekken 3 na sessão Nostalgia. Eu sou o Niro Tiff, estou dividindo o trabalho, vamos dizer assim, com o cabelo, porque é muito jogo para mostrar e ele não ia conseguir mostrar tudo, então eu vou dar uma ajudinha para mostrar para vocês jogos antigos. Esse é o Tekken 3, é o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, porque o primeiro videogame que eu tive foi o Play 1 e esse foi o que me interessou de cara, assim, pela capa. Vamos colocar aqui no hard, um round só em tempo infinito. Eu estou jogando no computador, pelo emulador e no teclado, então não reparem muito se eu tiver ruim, não. Aqui só está aberto os chars principais. Eu gosto de jogar com o Ed, que é o capoeirista, gosto de jogar com o Lau, que eu chamava ele de Bruce Lee. Tem uma certa semelhança, né? Eu gostava de jogar com o Haurang, não, não era para escolher ele. Então, né, gostava de jogar com ele também, que é o Taekwondo, então eu vou jogar, não quer jogar com ele, eu vou jogar com o Ed. Vamos lá, voltar para pegar o Ed, esqueci que tinha tempo. Vamos pegar o Ed. Vamos tentar zerar com ele aí, se for rápido. Então, né, o Ed é cheio das acrobacias, ele tem que ver que ele dá uma vacilada. Ed contra lá, vamos ter que apelar com ele. Aí, ó, quando começa a fazer aquele negócio ali, não dá para parar. Isso aí, ó. Ah, parei. Vamos lá, vamos lá, Ed. Você é brasileira. Não desiste nunca. Esse mortal eu sempre dava com ele. O LOL. LOL, LOL, Bruce Lee, vai, Bruce Lee. Esse eu chamava de Caveira. Caveira? Era Caveira, acho que eu chamava de. E o Schmidt. Eu sabia fazer uns par de coisas dele. O controle é melhor, né, mas fácil. Nem parece estar no hard. Vamos lá. Eu lembro que o King tem aquela sequência de agarramento, tá ligado? Quando ele agarrava você assim, tipo, uma vez, ele matava você pra cima. Porque ele não parava de agarrar. Ele começava uma e até se a sua vida acabar. Tipo o soco de fogo do Pong. Eu chamo de soco de fogo, mas é um soco que ele carrega assim e se pegar é uma só. Mata você na hora. Desculpem se eu tiver meio fanho, que eu tô com um pouco de gripe. Mas, vamos lá. O Lay, ele só deita no chão e dá... O chute em você deitado. Então, sossegado. Esse jogo foi um dos melhores pra mim. Da minha infância. O Jin. Ele é um dos principais da história do jogo. Ele, o Kazuya. Eu acho que é o pai dele. E o rei Hashima. Rei Hashima, acho que é. Que é o vô dele, se não me engano. É tudo família, sabe? Mas eles são inimigos um do outro. E eles... São demônios. Então, eu sei. Eles viram demônios, né? Ué, eu mudei pro... Pro hard mesmo? Acho que eu tô muito bom, né? É... Fazer o quê, né? A Nina, gostosona do jogo. Eita! Tem a Ana também, né? Que abre. Acho que é a irmã da Nina, mas... Perto da Nina, Ana não é muita coisa não. Vamos parar de bater? Vamos que eu tenho que ganhar de você. Jogar na estratégia, gente. É como? Vamos lá, que brasileiro não disse nunca. Você é brasileiro, Ed, então. Eu acho que é, velho. Caramba. Ela só defende, cara. Morre! Ai... Quer ver? Eu morri. Ai, não. É, sempre assim, né? Você tira a vida inteira dela no final da última. Ela só defende essa menina. Aí! O Ed foi a muita acrobacia, né? Demora um pouco pra dar o chute certo. Vai, vai, vai. Tá dando trabalho, hein? Tá no hard sim, viu? Pelo jeito, tá no hard. Não tô bom, não. É que... Eles dão crédito pros três primeiros char. Olha isso! Ela vai ganhar de perfect. Ah, não acredito. Vamos, eu tenho que ganhar de você, Chico. Não, ela só defende, cara. Começar a fazer igual essa. Se eu conseguir. Ah, para. Deixa eu dar uma sequência em você. Vina chata. Ah, não para. Vai um chute, vai. Por favor, por favor. Aê! Uhum, uhum. Então vai. Haurang agora, Haurang. Luta sai que eu dou. Ele é rival do G, eu acho, né? Pelo filminho, dá pra entender isso. Quando você zera. Ô, louco. Não sei por que eu perdi o start. Nossa. E eu jogava bem com o Haurang também. Vai, Ed. Vai, 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 vai. Dá um mortal. Aê! Rei Hashi já, ó. O tempo tá razoado. Vamos, 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 vamos. Vamos ganhar do velhão rápido. Se não, deixava o Chapella aqui na sangue. Ó, deixou já ela. Vamo, velho. Aê! O bicho verde. Sempre tem um demoninho, né? O velho. Se funde. Se o bicho também se deixar, ele é chato. Aí já era. Agora esse bicho verde com a minha velha ou o velho com o bicho verde pra virar outro bicho mais bizarro. Conhecido como... O filho do Batman. Só que esse daí é mais foda, porque ele é metade morcebo. O Ed Perfect. Ah, só porque eu falei. Quer ver eu perder, hein? Ganha, pô. Vai mais um chute só. Aê! Ó, foi aí, relativamente errado. Agora fiquem aí com o filmezinho do Ed. Bem nostálgico, assim. E ele é muito rico, pelo jeito. Capoeira, pelo jeito, dá dinheiro. E ele é muito rico, pelo jeito, dá dinheiro. Que eu acho que é o pai do Jin, que é filho do velho rei Rashi. Bem... Bem nostálgico. Agora vamos lá. Ó, abriu o urso. Panda, né? Chamaram ele de panda. Ele é ruim pra caramba. Vou mostrar um pouquinho do Lau. Que a única coisa que eu sei dele é da Mortal. Que era da hora. Vou mostrar uns três caras só. Eu quero mostrar mais outros também. Ai, ai. Só isso que eu sei fazer, tá? Por isso que não tem muito o que mostrar. Ó, a perfeca. Foda, né? Vamos tentar dar perfeca. O King não vai, né? Foda. Ô, louco, como eu fiz isso? Ah, não. Mata logo. Aí, ó. Quer ver? Se ele começar, vocês vão ver que é pela sala. Grudou uma. Grudou duas. Grudou três. Mais uma. Vai, vai, vai. Aí. Mata eu. Vai, mais uma. Aí, ó. Não matou de dó. Vira o que é a sequência que eu falo dele? Mais uma, vai. Desgraçado. Não, agora fica morrer, né? Ele usou a Nike, né? Nike ou Mizuno? Tênis da hora dele, cara. Passar um igual. Vamos ganhar da Xiao... 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 Oh, iu. Xiao, iu. Não, vamos ganhar a... Aê, filho de ferro. A Nina. Não, a Nina, do outro vídeo, ela deu trabalho, né? Ela é muito bonita. Eu vou deixar quieta ela, porque... A Nina, se sabe, né? Vou jogar com o Hauranga agora. Ver se eu lembro alguma coisa dele ainda. Como que era aquele negócio? Olha! Não era assim. Eu quero fazer aquele que ele pula assim no alto e dá uns três chutes no ar. Vamos ver como que é. Caceta! Isso, começa assim. Aí você... Vai! Ganhei, cara! Isso porque eu tava tentando fazer outra coisa. Vai, quero fazer aquilo. Ô, louco. Não, peraí. Eu vou jogar direito. Ele só fica no chão? Como é que eu vou pegar o bagulho? Não. Não. Tá, né? Ui, é quase agora. Não, cara. Aí, ó. Era assim que começa. Não lembro como é que faz no teclado e eu não quero mais também. Vamos, vamos para o outro. Quero mostrar o... O soco de fogo do Polk. Eu acho que aqui lá eu consigo fazer. O difícil é pegar. O soco. O problema é pegar. O problema é pegar. Não, eu vou te matar dando um soco de fogo. Quer ver, ó. No último minuto eu vou dar um soco de fogo. Mentira. Bicho é chata. Será que se eu coloco o domino em evolução? Ah, dificuldade é o certo? Pegou! Ui, olha isso. Que coisa linda. Foi a vida inteira. No edge, hein? Vamos dar um socão de fogo no edge. Olha isso. Vai, pisa em cima. Perfeito. Coisa linda, cara. Nossa senhora. Vamos descontar o que ele fez a gente passar aquelas agarrações dele. Vem, vem de encontro. Ah, já era. Agarrou assim. Oi, ela abandona. Só faz comigo só. Uh, como? Mentira. Esse chutinho é chato. Vem cá, pega. Tem que pegar, cara. Você tem que vir na frente da minha mão. Você não entende isso. É, não é pra você desviar. Ah, ele ganhou de perfeito porque eu deixei, tá? Eu fiquei tentando dar o soco de fogo. Não vou entender errado, velho. Não sou ruim, não. Ó, desviei. Pum. Ah, não acredito. Que mentira, velho. Ah, para. Isso aí tá roubado. Vai, proveito que... Ah, não. Não dá, né? Não, vamos dar reset. Não quero mais. Tô magoado. Vamos pegar o Odin, que é o último que eu vou mostrar. Tem uma sequência dele que eu sabia dar também. Que é bem legal. Ele dá três chutes. Olha que roupa da hora. Como que era? É pulando. Isso, é essa mesmo. É aquele que sai rodando, tá vendo? Pula. Essa aqui. Essa é a melhor sequência. Eu só ganhava dos outros cinco. Aí, ó. Roupa da hora dele, hein. Então, pessoal. Vamos ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deem joinha. Favoritem para nos ajudar. Se inscrevam no canal. Que a gente já tá um tempo sem postar vídeo, mas... É por imprevistos aqui. Mas vamos voltar com tudo agora. E espero que gostem da sessão Nostalgia. Que eu vou ajudar o cabelo agora também. Comentem, dêem críticas aos jogos que vocês querem que a gente faça. E muito obrigado por assistirem. E até a próxima.